O The Forest é pior ainda, velho. Só que agora, essa armadilha de urso, vocês conseguem ver? Tipo, pra abrir ela de novo? Eu consigo passar um café aqui, ó. Ah, ô, meu. Ué! Ó, eu posso passar um café aqui, galera. Que do seu. Ele tomou outro, velho. Ele se auto-machadou, velho. Ele tacou o machado. Ele bateu o machado nele.